O que que ele fez? Meu Deus, ele ligou, ele ligou. Ligou o hack. Você morreu, flecheiro? Me matou com um hit. Nossa, se liga nisso. Isso aqui, ó. Tô seguindo. Eu vi, cara. Vai pro pântano, para de seguir o cara. Vamos pro pântano. Não, qual que é a coordenada? Menos 30 a 100. 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 Já ganhou, mas tá no papo. Já tem o fuzi, mas tá. Pô, mata que fera. Tô jogando não serve pvp, ful pvp, vai. Menos 30 a 100. Você viu que o flecheiro tá me seguindo? Tô indo tudo errado. Menos 30 a 100. Menos 30 a 100. Puta, menos 30 a 100 é pra lá, flecheiro. Ah, os outros seguidos, cara. Pra cá. Pum, pum, pum. Que 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 que... Pra cá. Ó, roubei uma madeira. Ai, que parkour. Parkour fenonástico. Ré do parkour. É muito menos. É mais ou menos. Mais ou menos. É mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Menos 30 a 100. Pra lá, 30. Não, Rasker, você tá muito rápido. Eu não aguento. Pra cá, pra cá, flecheiro. Pra cá, pra cá. Tamo chegando, Felipe. Já faz espada P4. Cinco pecas de cogumelo pra cada. Vamos pelas árvores. Achei o pântano, flecheiro. Deus está comigo, eu tô com Deus. Vamos. Me espera. Me perdi de você. É o Felipe Richer aqui? Não, o Gold Snake. Cobra dourada. Cuidado com a cobra dourada, hein, mano. Hum, boiola. Cadê o Felipe? Felipe. Oi. Mas é a gente, velho. Menos 160, 200. Puta, Felipe. A gente já vai morrer, mano. Vai morrer. Vocês é burro. Eu passo as coordenadas e fico dormindo. Quais as coordenadas de vocês? Seus puta vagabunda. Menos 130, 200. Aqui. Não sei o que vai, seu porra. Dá espada pra nós, mano. Porra, eu tenho nem espada. Tenho uma espada só. Dá cover. Tô pegando cogumelo. A única coisa que eu posso dar pra vocês é estique uma madeira. Dá aí, dá estique. Olha aqui, olha aqui. Olha que flecheiro. Olha aqui, olha que eu faço com a sua família aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso, eu entrei na minha orelha. Obrigado pela carne. Eu confundi ele com o porco. Pega a madeira aí pra mim, Felipe, então. Pra que eu tô pegando cogumelo, mano. Espera, deixa eu comer. Ó, fica junto, caralho. Que fica junto, rapaz? É baguei que é sozinho, mano. Survival, mano. Quero ver quem vai vir pegar eu aqui. Pegar eu aqui no morro. Olha o cara ali, olha. Olha isso aqui. Tem um cara aqui, mano. Lixo. Seu lixo. Puta, deixa a madeira. Dá aí pra mim, dá pra mim madeira aí. É, faz um negócio pra nós. Ah, cadê vocês, cara? Eu tô perdido, pronto, morri. Morreu? Tô perdido, pronto, morri. Vamos lá, cara aqui, flecheiro. Vamos lá, cara aqui. Cadê, cadê, cadê? Tô voltando. Tô de brincs. Tem um dano, tem um dano, sou venonimo. Porra, esquerdo, faz aí, mano, as cumbucas pra nós. Olha o quê? Não tem nem madeira, seu doente. Eu também não, velho. Ah, eu fiz tudo de stick. Eu achei que eu... Dá uma cumbuca pra mim? Uma. Mas não, vai tomar no seu gosto aí. Dá uma cumbuca e enfia essa bunda aí. Nossa, cumbuca aí, velho. Não, humildade. Eu quero a quantidade aí, mano. Alguém pega a pedra aí e faz espada aí, velho. Quantidade exata. Alguém faz espada aí, seus randons. Randons. Põe o caminho de rata aqui, ó. Pronto. Agora deixa eu comer aqui porque eu tô morrendo de fome. Quem quer cana-de-açúcar, dois real, dois real? Ô, seus fenoninhos, fenonásticos, faz espada aí, mano. E aí, de que falou, ferobodas. E sejam bem-vindos. Vai falar com o rapaz do poderoso castigo junto com o ferobodo. Que bosta. Vai, dá barrada que eu vou lá pra caverna lá. Vou fazer espada de madeira pra todo mundo. Não, não, de pau. Não, de pau não. De pedra. Aqui, pedra aqui, seu doente. Olha quanta pedra aqui, mano. Olha quanta pedra aqui, poderoso. Ó, o cara vindo ali, o cara vindo ali. Ele é negro, ele é negro. Mata ele. Protege. Não, ó lá, ó lá, ó. Vai lá, mata ele, mata ele, mata ele. Vai lá, vai lá, vai lá. Essa vai ser pra... Meu Deus, tão voando. Meu Deus, meu lado. Aí, boa. Gente, Daniel Paladino na minha frente. Fala, fala, fala. Gente, gente, gente. Daniel Paladino na minha... Fala entre o feromano com a voz do coisa. Não. Ah, meu Deus, cara, eu vou morrer aí, cara. Daniel Paladino na minha frente. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos, seus porra. O vídeo vai ficar parado, o vídeo todo aqui. Cala a boca, seu lixo. Olha pra sua cara de gordo polento aí. Ah, eu te pergunto, o persilal. Calma aí que eu vou fazer uma coisa muito bonita pela humanidade. Plantem árvores, crianças. O cabezinho, ajuda. Vou morrer. Morri. Caralho. Gente. Gente. Mata, mata, ele é rápido. Hum? Eu vou gravar outro vídeo. Nossa, velho, na moral, aquele carlinho tá muito poderoso. Ah, eu fiquei que era feliz, hein, mano. Vixe, que eu... Caralho, o cabelo de todo mundo, velho. Vamos gravar outro. Vamos gravar outro. Que medo, mas o cabelo de todo mundo aí, menino. Calma aí, cara. Qual que é a coordenada? Qual que é a coordenada? Vamos atrás das novinhas, vamos atrás das novinhas, sedutor. Mata-se maluco, ele olhou todo pra gente. Corre. Corre, flecheiro. Cadê ele? Ah, isso, viado. Que obstinação. Boa, 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 me deram impulso, me deram impulso. Calma, gente. Gente. Mano, o Vini é na minha frente, gente. Tá pelado. Ele jogou uma cueca. Vamos lá, vamos matar o... É menina, não usa menina. Mano, o Vini é o nick do moleque, mano. Cuidado com a lava. Ele é bi, ele é traveco. Deve tá lá na... Nossa. Nossa, receba. Nossa, é poderosa, então. Olha o cara ali. Vem aqui, vou... Não vou tacar a poção. Vai cair na lava. Nem precisa tacar a poção ou nada. Vamos lá. Na raça mesmo, no peito, na raça mesmo. Vamos, vamos, vamos mostrar aqui. Vai cair na poção quando tiver mais gente com o fuar. Mostra quem é o macaco da bola azul. Flash, flash, flash. Três. Que isso? Ai, gente. Daniel Paladino na minha frente. Tô ficando atrás do Hunter. Você tá vindo também, Felipe? Tô. Ele ajuda. Ó, tem um. Boa, matou a fumação, vou matar o outro. Tô morrendo pro outro, gente. Sai, corre. Não, 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 não. Gente, me ajuda. Deixa eu dar uma ressoup. Vai dar um limpozinho em mim. Eu tô na sua frente pra mim. Vai, vai. Dei errado, bandulho. Feio. Cadê vocês, gente? Eu recuei, só pra avisar, pra mim fazer ressoup. Não, eu não tô com vocês, mano. Ah, tô vendo o Dr. Enx. Cadê o Felipe? Vamos, tô vendo ele. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Cê tá escutando clicar? Cê tá escutando clicar? Uhum. Siga o Force Field, Fena. Uma tesoura pra um homem só. Vai, mano. Cadê o Felipe, velho? Esse cara não pode correr, mano. Nossa, mano. Puta que pariu, velho. Caralho. É muito difícil correr nessa parada. Fica enroscando nesses galhinhos do caralho. Nas vinha. Gente. Corre. Vai que a gente vai pegar ele agora. Cê vai me errer. Olha o Creepa. O que ele fez? Meu Deus. Ele ligou. Ele ligou. Ele ligou o hack. Morreu. Você morreu, flecheiro? Me matou com um hit. Nossa. Se liga nisso. Eu vou pegar ele agora. Eu vou pegar ele agora. Eu vou pegar ele agora.